CAPÍTULO VIII DA CARIAÇÃO Artigo 229. A CARIAÇÃO será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acariados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Artigo 230. Se ausente alguma testemunha, cujas declarações divirjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no alto que explicaram observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á, precatória autoridade. Do lugar onde reside a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações destes da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido alto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importa o demora prejudicial ao processo e o juízo a entenda conveniente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL